Cadê Zaza, cadê Zaza Saiu dizendo vou ali já volto já Mas não voltou porque, porque será Cadê Zaza, zaza, zaza Cadê Zaza, zaza, zaza Saiu dizendo vou ali já volto já Mas não voltou porque, porque será Cadê Zaza, zaza, zaza Sem ela vou vender o bangalô Que tem tudo mas não tem o seu amor Sem ela pra que serve geladeira Pra que ventilador Pergunte ninguém diz onde ela está Cadê Zaza, zaza, zaza Cadê Zaza, cadê Zaza, cadê Zaza Saiu dizendo vou ali já volto já Mas não voltou porque, porque será Cadê Zaza, 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 zaza Pergunte ninguém diz onde ela está Cadê Zaza, 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 zaza Cadê Zaza, 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 zaza Cadê Zaza, 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 zaza Saiu dizendo vou ali já volto já Mas não voltou porque, porque será Cadê Zaza, 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 zaza Cadê Zaza, 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 zaza Saiu dizendo vou ali já volto já Mas não voltou porque, porque será Cadê Zaza, 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 zaza A CIDADE NO BRASIL